Uma boa tarde a você da TV, muito obrigado por estarem com a gente aqui em mais um Contraponto. Daqui a pouco vamos entrevistar aqui Camila Lopes e a Mônica, sobrenome da Mônica? Mônica Gomes. A Mônica Gomes. Vamos falar sobre Covid-19, aumento de casos e mais algumas questões com dados oficiais aqui da cidade de Caxias, pra gente ver como é que tá a situação. Quero agradecer a você que tá chegando agora, você que tá em casa ou no trabalho, né, acompanhando aí a gente, você que tá em vários, no Terminal Rodoviário ou em outro ambiente da cidade, muito obrigado você que acompanha a gente agora pela TV. E já já a gente vai acompanhar exatamente essa, saber um pouco mais sobre esse aumento, né, de casos de Covid-19 no município de Caxias. Justamente. E acendeu a luz vermelha, né? Justamente. Então a gente tem que parar e dar atenção pra que a gente possa fazer também a nossa parte, né? Ou seja, a gente tem que começar a dividir. Você em casa se cuide. Tem que começar a dividir a responsabilidade agora. Não vamos cuidar das coisas sozinhas, não. Aí, Julimar, como eu tava só pra eu concluir, muitos desses moradores de rua, pessoas em situações de rua são trecheiros. Eles tão passando aqui na cidade, aí vão pra outra, vão pra outra. Aqui eles são cadastrados, tiram foto deles e tudo. Quando eles voltam, não, eu tô passando por aqui e tal. O cara, não, você já passou por aqui. Porque às vezes a secretaria consegue até passagem pra eles, até os próprios funcionários às vezes fazem vaquinha. Pra fazer, dar uma passagem pra fulano, não, você quer voltar pra sua cidade? Pois vá. É aquela história, né? Existe uma política pra assistir as pessoas em situação de rua, né? Ou seja, pra isso existe um centro pop. É o governo federal. Vem um programa do governo federal. Tem toda uma política pra ser desenvolvida com as pessoas em situação de rua. Não é uma esmola que eles recebem, não. Eles têm um programa pra assistir a eles. Acontece que muitos não querem respeitar regras. Não querem. E aí não vão dormir no lugar que é pra dormir, que é no... Tem um... É um aluguel que é feito lá de um prédio, que é exatamente só pras pessoas dormirem. E aí muitos não querem dormir no prédio. Porque tem hora de chegar, tem hora de sair. Exatamente. Eles não podem ingerir bebida alcoólica e eles não gostam. Então tem uns que realmente não querem respeitar regras. Sim. Aí, Gilimar, a questão que eu falei, o pessoal se junta pra ajudar pra ele ir pra outra cidade. Aí ele volta pra cá dizendo, ah, eu quero ir pra minha cidade. Aí já vê que ali é conversinha fiada. Mas ele vai receber o tratamento, ele vai receber a alimentação. Só que dessa vez já sabem, né? Quem é... Ó, você já passou por aqui, você é fulano, assim, assim, assim. Porque eles fazem justamente pra ter um controle. Claro. É porque assim, pessoa em situação de rua... Tem todo dia, às vezes a pessoa sai da situação e já não tá mais no... Volta pra casa da família. Ó, e tem muita gente que tá na rua. Eu já fiz um... Eu tive a oportunidade de, quando estava trabalhando na Rede Meio Norte, fazer um programa inteiro sobre pessoas em situação de rua. Eu conversei com pessoas que eles são traficantes e estão na rua pra não serem presos. Sabia disso? Sério? Tô ali falando. Tem pessoas que, pra não pagar a pensão, vai morar na rua. Mas, rapaz... Tem pessoas que não querem respeitar nenhuma regra em casa e vai pra rua. Inclusive, eu cheguei a conversar com uma pessoa que era irmã de um... Ela era irmão de um presidente do Conselho Tutelar de Teresina. Só pra tu ter uma ideia. É de um conselheiro tutelar. Aí eu perguntei, e por que que tu tá na rua? Não, é porque... É tipo aquela situação de não querer respeitar a regra em casa. Sim. Lá na casa dele, ele vai ter que trabalhar, vai ter que respeitar as... Tem horário de chegar, é horário de sair e tudo. Vai ter que conviver. Vai ter que conviver com as pessoas. E muitos não querem fazer isso. É. Então, tudo isso resulta em a pessoa ir pra rua. Sim, são várias situações que fazem a pessoa ir pra rua. E, Caio, eu quero só deixar registrado aqui, mais uma vez, aquela situação do acidente, né? Gente, a caminho aqui da Guanaré, agora há pouco eu tive um acidente de trânsito, né? Então, eu passei ao lado de um... Na realidade, eu ia passando na rua e um rapaz me fechou, né? No carro. Eu arranquei o retrovisor dele, né? Na moto. E aí, se esse rapaz estiver assistindo a gente agora, na realidade, não caiu o retrovisor. Caiu a parte externa do retrovisor no chão. Então, houve apenas danos materiais. E se esse rapaz, que eu não... Eu tava vindo pra cá pro programa e eu... Eu digo, ó, não vou poder esperar. Mas se você estiver aí assistindo o nosso programa, ou você pode vir aqui na TV, ou então você pode entrar em contato aqui com o número 81753559. Que a gente vai anotar aqui seu telefone e aí a gente vai dialogando aí, tá? E aproveita e para de trancar os outros na rua, Zói. Exato, vamos prestar mais atenção também, né? Porque assim... O Julimar tá sendo muito gentil. Naquela hora, naquela hora ali, todo mundo quer ser o dono da razão. Então, a gente vai entrar em acordo. Já achei bem sensato e bem tranquilo. Então, assim, a gente... Eu tô colocando aqui exatamente porque... Sim, é importante. Pra justificar porque que eu não esperei lá, porque eu tinha que entrar no horário aqui, né? E aí a gente... Só caiu mesmo uma parte do retrovisor dele. Então, não houve, assim, grandes problemas, né? Ninguém, nenhuma vítima, nenhuma... Então, se você é a pessoa... Se você tá em casa assistindo o nosso programa, entra em contato. Se você conhece essa pessoa... O acidente foi ali na... É... Em frente ao colégio Coelho Neto. E aí, assim... O rapaz foi entrar ali pra aquela igreja evangélica que tem ali do lado. E eu ia passando, né? Ao lado dele, ele fechou o carro. Então, ocorreu esse acidente. Se você puder entrar em contato aqui com a gente... A gente vai anotar teu nome. Eu vou te procurar aí pra gente ver o que pode entrar em consenso, em acordo. Muito bem. E olha só, já já nós vamos conversar com a Camila Lopes, que é coordenadora da atenção primária. E também com a Mônica Gomes, coordenadora de planejamento da Secretaria de Saúde. Gente, nós vamos ter que falar aqui desse aumento de... Não foi um aumento repentino, foi gradual isso. Sim. Então, isso tem a ver também com... A gente não tá querendo usar máscara, tem gente que não tá querendo usar mais máscara. Eu vejo no centro o pessoal andando sem máscara, cara. Tem gente que não tá querendo mais lavar as mãos, com água e sabão. Tem gente que não tá querendo usar álcool em gel. Tudo isso tá repercutindo no aumento de casos de Covid. E todos os estabelecimentos que eu vou animar, tem sempre álcool em gel. Eu quero ressaltar aqui que os comerciantes estão fazendo... Estão fazendo a parte dele. Só que tem lugares que a pessoa entra de máscara e lá dentro começa a circular sem máscara. É. E isso aí eu já observei também. Sim. Então, temos que prestar atenção mais. Vamos... Vigilância, atenção. Todos nós agora. Vamos vigiar o outro. Ah, usa a máscara aí, ó. O negócio tá aumentando lá. Porque isso vai esbarrar na saúde. Já, já a gente conversa sobre esse assunto, tá? Eu gostaria aí que o Iverton preparasse aquela matéria... Iverton, prepara aí aquela reportagem e resgata aquela matéria do prêmio do Unicef Município Aprovado. Onde Caxias foi receber o selo Unicef. Só pra gente mostrar aqui que Caxias foi reconhecida nacionalmente. A matéria do selo Unicef, onde aí Caxias foi receber esse selo. Foi por meio de uma transmissão virtual, né? Que ocorreu agora o Unicef também respeitando as regras sanitárias. A solenidade que... O Unicef respeitando as regras sanitárias. Olha aí. Essa aí é a reportagem. A gente vai... Você pode rodar ela agora pra gente? Vamos lá. Pode dar a reportagem pra gente, por favor. O mundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, no canal da entidade no YouTube. Unicef Brasil, para celebrar a edição 2017-2020. E contou com a presença dos novos embaixadores Bruno Galhaço e Tainara Oje, do Maranhão. Renato Aragão, Daniela Mercury, Lázaro Ramos e Florence Bowen, representante do Unicef no Brasil. Eu vou logo anunciar a nova embaixadora do Unicef. Tainara Oje. Que bom, Tai, que você está com a gente. Nesta edição, o selo Unicef obteve mais de 1.900 municípios inscritos. Mas somente 431 conseguiram chegar ao final desta edição. Caxias foi um dos premiados. O município de Caxias, por meio da Prefeitura Municipal de Caxias, recebeu o certificado e troféu do selo Unicef Município Aprovado, onde o Unicef estimula e reconhece os avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia de direitos das crianças e adolescentes no município. Nesta edição 2017-2020, os municípios que recebem o selo Unicef se destacaram por avanços e garantias de direitos de meninos e meninas na educação, saúde, proteção contra a violência e participação social. O mobilizador jovem Luiz Gustavo afirma que uma de suas tarefas foi estruturar o núcleo de cidadania de crianças e adolescentes. A minha função é especificamente trabalhar com os adolescentes, garantir que eles tenham espaço, que eles tenham voz na gestão municipal e que seus direitos sejam atendidos, que não haja violação de direitos. Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a conquista é um indicativo de que as políticas públicas estão no caminho certo. Ela chegou para fazer com que a gente tenha ainda mais esse sentimento de responsabilidade diante de políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes. A articuladora do selo Unicef em Caxias, Chiara Braga, parabeniza a todos os envolvidos e destaca duas ações que foram mais exitosas neste período, que demonstram o reconhecimento nacional das políticas públicas desenvolvidas em Caxias. Um na área da saúde, que foi a questão da mortalidade infantil, que nós conseguimos reverter nossa realidade, nós tínhamos um índice muito alto de mortalidade infantil e nós conseguimos reduzir esse índice. Outro quesito também bastante significativo foi a questão da busca ativa escolar, que é na área da educação e tinha o programa Fora da Escola Não Pode. Muito bem, aí a gente acompanhou a reportagem sobre o selo Unicef, parabéns aí a todos os envolvidos e já já eu quero só uma fala dessas duas pessoas que estão aqui, a Camila Lopes e também a Mônica Gomes, porque elas têm a ver também com esse, todos os profissionais de saúde têm a ver com esse resultado alcançado dessa certificação do selo Unicef. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já falando sobre esse aumento de casos aí da Covid-19, a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, fique ligado. São Natal premiado da sua loja Renovar. Agora eu vou assistir minha série favorita. Até graças a Deus que eu cheguei em casa. Amor, cadê o Juninho? Chega. Ai papai, tudo de bom. Ai. Não chore. Assine Bitmail Telecom. Planos a partir de 75 reais, de 15 a 100 megas. Internet fibra ótica ilimitada para toda a família. Bitmail Telecom. Tá precisando de uniforme escolar, roupas profissionais? Então não tenha dúvidas, procure quem entende do negócio. Boutique do Estudante, a pioneira da cidade. Equipe de futebol, abadás, jalecos, bordados e muito mais. Tudo com uma qualidade imbatível. Profissionais capacitados e atendimento excelente. Boutique do Estudante, na Praça Cândido Mendes, 366, no centro de Caxias, Maranhão. Não importa o que você procura, na Cana da Caxias, você encontra. Quer desconto de 3 mil reais, com financiamento zero de entrada e saldo em até 60 meses? Na Cana da Caxias, você encontra. Joy, com direção elétrica, transmissão de 7 velocidades, vidros e travas elétricas e acabamento esportivo. Na Cana da Caxias, tem. Novo Onyx Premier, você só começa a pagar em novembro de 2021. E você, o que está procurando? Quem procura, encontra na Cana da Caxias. Natal de promoções Casa Silva. Grandes ofertas para você todo dia. Sala Facinari, 6 cadeiras com fibra, mensais de 225. Cozinha em aço, 3 peças, mensais de 83. Guarda-roupa Portugal, 6 portas, gavetas e espelho, mensais de 109,80. Conheça a nossa linha exclusiva de sofá, cama retrátil. Planos especiais em 1 mais 12 no carnê, 10 vezes sem juros e sem entrada nos cartões. Natal Casa Silva, onde é fácil comprar. Alô, minha amiga dona de casa. Precisou de água de qualidade? Não se preocupe, pare de ficar andando por aí. Vá direto à distribuidora Caxias Água, o líquido mais precioso da vida. Ou se preferir, é só ligar. Diz que Água do Moço, fone 988 57 1324. Rua das Flores, número 881, bairro Seriema. Caxias Água, o líquido mais precioso da vida. Domingo. A Faixa Especial Guanaré FM apresenta uma homenagem ao eterno Tim Maia. A vida e obra de um dos maiores cantores brasileiros. E ainda a participação de Carmelo Maia, filho do cantor. Não percam, domingo, 21 horas, na Rádio Guanaré FM. Salve o Tim Maia do Brasil. Domingo, às nove da noite, tem Tim Maia, na Faixa Especial Guanaré FM. Agora a Interclínica Santa Terezinha disponibiliza a você e sua família o consultório odontológico Dr. Jânio Souza. Temos uma equipe especializada para melhor lhe atender. Dispomos dos mais modernos procedimentos e equipamentos para garantir a segurança de sua saúde bucal e projetar um sorriso mais bonito. Visite-nos no endereço. Rua Doutor Miram Pedreira, número 634, centro. Ligue agora e agende a sua consulta para o número no WhatsApp 99 98202 9465. Rua Doutor Miram Pedreira, número 634, centro. Contra ponto. Contra ponto. Muito bem, já de volta com o programa Contra Ponto aqui pela sua rádio educativa Guanaré FM. E você que quer participar do nosso programa, perguntando alguma coisa, alguma dúvida sobre esse assunto, porque a gente vai comentar sobre esse aumento nos casos de Covid-19 em Caxias. E realmente chamou a atenção até do Estado, né? Ou seja, a TV Mirante já divulgou. E assim, é importante que as pessoas já começaram a saber que aumentou. Que teve aumento. Porque isso aí deve levar a gente a fazer uma reflexão e é por isso que a gente está aqui trazendo pessoas que são da área e que compreendem do assunto. Nós temos aqui a Mônica Gomes, que é coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. A Camila Lopes, que é coordenadora da atenção primária. Vocês que cuidam das UBSs do município de Caxias. E também o doutor Epitácio Santos, que é o diretor clínico do hospital de campanha aqui do município de Caxias. Que é o hospital alugado pela prefeitura para poder dar assistência às pessoas acometidas pela Covid-19. E eu gostaria de começar aqui pela Mônica, exatamente perguntando assim, isso aconteceu de uma hora para outra? Ou seja, vocês dormiram no domingo passado e na segunda já acordou com esse aumento de casos? Ou foi isso, foi gradual? Como é que se deu isso? Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós acompanhávamos o crescente aumento, mas de forma, houve uma desaceleração. Sim. Porém, em meados de novembro, agora no início de novembro, a gente tem um número considerável de casos novos. O que vem nos chamando a atenção. As filas em relação ao centro de testagem, o nosso principal centro de testagem, que fica no Centro Médico. é uma crescente demanda, demanda inclusive espontânea. A gente tem tanto trabalho de orientar que ele precisa ir até a sua unidade básica de saúde, que todas as equipes da Estratégia de Saúde da Família, a Camila vai explicar melhor, elas estão preparadas, elas estão aptas a atendê-los e agendar a testagem quando necessário. E a gente até, a gente estava observando isso, a gente estava percebendo assim que mais pessoas estavam ficando naquela parte da testagem, na frente do hospital lá de campanha. Está acontecendo alguma coisa aqui e realmente as pessoas estão se testando mais, correto? Isso, porque é o seguinte, a gente precisa entender que não faz o teste no momento que eu sinto o primeiro sintoma. Existe um período e a gente precisa respeitar essa janela para que a testagem seja satisfatória. Então, a gente tem todo esse trabalho na Unidade Básica de Saúde, no centro de testagem, para que não haja nenhuma dificuldade. Nós não temos dificuldade em relação à quantidade de testes, o município dispõe de testes suficientes para a nossa demanda, né? Porém, a gente precisa respeitar essa janela para que o resultado seja satisfatório. E lembrando, só queria lembrar que os três aqui fazem parte do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, que é um comitê instalado para monitorar essa situação diária no município de Caxias. Eu queria que a Camila falasse também com relação ao fluxo, né? Como é que vocês estão percebendo que, graças a essa organização, porque assim, no começo, eu lembro que a gente falava muito disso, que as pessoas iam para vários lugares, não sabiam para onde ir no começo da pandemia, porque todo mundo estava tentando achar um ponto ali, né? Mas hoje, hoje está mais organizada essa parte, né? As pessoas já têm um caminho, já sabem o caminho a seguir na hora que apresentam algum sinal, algum sintoma. Algum sintoma, ou tem contato com alguém. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa nos ouvindo. É isso, Julimar, o fluxo, ele ajudou bastante na compreensão das pessoas. Então, hoje, é claro em Caxias que o primeiro contato que o usuário deve ter com o profissional de saúde deve ser a unidade básica, para que ele não superlote um hospital, para que ele não leve o risco de transmitir a doença a outros pacientes que estejam no hospital por outros sintomas. Então, assim, a gente pede que a população continue atenta às nossas orientações. A imprensa, ela tem nos ajudado bastante, o alcance de vocês, ele é alto, né? Então, sempre que a gente tem um espaço aqui, a gente tenta trabalhar da melhor forma para passar para a população que essa doença, enquanto não houver a vacina, a contribuição de todos os caxienses é fundamental para que a gente consiga manter o controle. Então, hoje, qualquer paciente que teve contato ou que tem algum sintoma gripal, né? Não necessariamente ainda a Covid, mas um resfriado, uma dor de garganta, uma febre persistente, ela deve ficar em estado de alerta, deve se isolar dos demais e deve procurar a unidade básica de saúde que as equipes, elas estão preparadas para receber esse usuário. E assim, vocês conseguem monitorar esses casos, as pessoas que estão hoje com Covid-19, no município, como é que está? É, depois de já testado positivo, o município elaborou uma proposta, uma estratégia de monitorar esse paciente e os contatos, né? Em parceria, é um programa federal, telemonitoramento, em parceria com o Estado, nós aderimos e montamos em Caxias uma equipe que faz o monitoramento durante 14 dias desse paciente positivo e de todos os seus contatos. Hoje, o principal objetivo é reduzir a transmissão da doença. A gente sabe que as pessoas vão pegar, né? Enquanto não houver a vacina, a eficácia da vacina comprovada, mas a gente precisa que as pessoas peguem em momentos diferentes. Todo mundo não pegue de uma vez só para não sobrecarregar a rede de saúde. Então, quando a gente consegue manter o isolamento de um paciente positivo, a gente reduz a cadeia de transmissão. E essa equipe, ela está no hospital de campanha, acompanhada, sendo orientada pela equipe de vigilância epidemiológica para passar orientações através de ligações para os pacientes que são positivos e para todos os seus contatos. O que a gente tem tido uma dificuldade é de convencer a população que o paciente positivo, ele precisa manter o isolamento. Isso aí é... Uma das maiores questões é a conscientização. Eu lembro, no começo da pandemia... Eu também. Tinha muito, o pessoal falava, ah, fulana está com Covid, mas está indo ali no comércio, está indo no supermercado, está indo não sei onde. E isso fez com que os casos aumentassem daquela forma que a gente chegou aqui em Caxias, que estava uma situação absurda. Então, o que falta realmente é a conscientização que o cara pega e teima e quer ir para a rua. Quer dizer, o município não pode ir lá amarrar a pessoa na cadeira dela, né? Não dá para amarrar na mesa lá e a gente não pode sair. É a pessoa que tem que ter consciência, né? Nós já tivemos dois casos, assim, a saúde, ela trabalha em parceria com as demais secretarias e nós já tivemos dois casos em que é necessário acionar a segurança pública, né? O secretário de segurança, o senhor Mesquita, ele trabalhou conosco em prol de conter duas pessoas que eram positivas e que estavam se cuidando da rua. E não queriam manter a quarentena, é isso? E agora, com o histórico, né, a possibilidade de haver a reinfecção, isso é ainda mais grave, porque até aquelas pessoas que já pegaram, hoje elas entraram no grupo de risco de novo. Podem ser... Inclusive, até falando sobre essa questão da reinfecção, eu já cumprimento o doutor, doutor Epitácio, né? Doutor Epitácio Santos, que é o diretor clínico lá do Hospital de Campanha. É possível que tenhamos aqui casos de reinfecção? Só para a gente começar a conversa. Catalogado vários casos de reinfecção pelo mundo, evidentemente que nós temos uma dificuldade e identificar os casos de reinfecção é um processo científico que exige uma linha para que a gente chegue a esse ponto de configurar, de fato, uma reinfecção. O que acontece foi que, no início da pandemia, nós tivemos uma orientação do Ministério da Saúde em que casos suspeitos deveriam ficar em casa. Então, nesse primeiro momento, muita gente que pode ter tido contato com o vírus e que pode ter sido uma prima infecção, uma primeira infecção, acabaram não procurando os serviços de saúde. Então, a gente não teve como identificar, do ponto de vista protocolar, que foi uma primeira infecção. Então, alguns meses depois, essa mesma pessoa, agora identificada pela nossa rede de saúde, é constatada uma infecção por coronavírus e já pode ser uma nova infecção que naquele primeiro momento não havia sido identificada. ou porque as queixas foram mais simples, foi uma sintomatologia mais leve, ou porque simplesmente teve um primeiro contato com o vírus e ficou assintomático, ou mesmo pelas primeiras orientações do Ministério da Saúde de fazer o isolamento sem procurar atendimento num primeiro momento. Eu estava até falando, o que é a reinfecção? É você pegar o vírus de novo. Exatamente. E aí, assim, o primeiro caso ocorreu já confirmado mesmo, foi no Rio Grande do Norte, correto? Com certeza. Foi um próprio profissional de saúde que... Exatamente. Os casos de reinfecção, hoje, eles já estão bem identificados em vários países do mundo. No nosso país, a gente teve uma confirmação protocolada de um caso de reinfecção. Mas a gente entende que isso está muito subnotificado. Evidentemente que os casos de reinfecção, eles são bem maiores do que esse caso que está protocolado. Justamente por essas variáveis que eu estou te apresentando, de que no início da pandemia, quando muita gente entrou em contato com o vírus, muita gente nem sequer procurou atendimento médico. As pessoas nem sequer fizeram testagem. Ficaram em casas isoladas, sanaram o seu quadro de forma leve, com hidratação, sintomáticos, e naturalmente agora procuram em serviço de saúde, com provavelmente uma nova infecção, e aquela primeira infecção não foi identificada. Então, às vezes a pessoa estava... Então, quer dizer que ela pode ter se infectado e ficou em casa lá e até passar, né? Pode ser. Até vencer a doença sozinha. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Eu acredito que quem vai me responder, seja a Mônica. Mônica, como é que está a situação dos casos? A gente está em alarme já, está preocupante, está controlado. Como é que está essa situação? Nós, desde o início de novembro, que nós tivemos um aumento considerável. Então, nós consideramos, nós da área da saúde consideramos preocupante. Alarme, não. Mas preocupante e a gente precisa evitar uma situação mais grave. Um aumento de casos, né? Um aumento de casos. Uma situação, aqui a Camila está falando do monitoramento, né? Cabe salientar a necessidade da população e também dos empresários. Porque nós tivemos várias situações em que funcionários precisavam ser afastados dos seus serviços por conta da doença, né? Por conta... Sim. Mesmo que com sintomas leves, mas ele está transmitindo. E que eles não haviam sido liberados do serviço. É loucura, né? Já houve esse tipo de situação? São muitas situações. Isso é muito grave. Já que eu já ouvi falar, realmente são muitas, Julio. Isso é muito grave. É complicado isso aí. Então, assim, é uma forma também, né? Aqui pode ser um espaço para a gente estar... Conscientizando também. Sensibilizando os empresários de que a situação... Você pode ser a próxima vítima, né? Você pode ser o próximo paciente. Então, é melhor que a gente tente evitar esse constrangimento. É, realmente. E assim, ontem eu fiz uma reportagem. Eu queria até que o Iverton posicionasse essa reportagem para que a gente comentasse esses números também, né? Eu conversei até com o doutor Pierre e também com o doutor Epitácio aqui. Falei com um profissional que... Até profissional de saúde, mas que também foi acometido pela Covid, mas já venceu. E já voltou para a linha de frente. Ou seja, todo mundo quer... Quer prestar a sua... Colaboração. Colaboração para poder vencer essa doença também. Mônica. Aí é... Ah, não, vai. É, Iverton. Então, a gente vai... Pode ver a matéria agora. Pode ser? Enquanto ele procura... A reportagem mesmo. É, Mônica, é o seguinte. Aí, vamos lá. Eu tive contato com alguém que teve... Esperei sete a oito dias. Como eu faço para fazer o exame? Porque eu não vou simplesmente chegar lá para fazer o teste. Como é que eu faço? Eu procuro a UBS, a agenda? Como é que funciona? O ideal é que procure a UBS. A UBS. Porque, assim, a população precisa entender que nós não temos dificuldade com testes. Repetindo. E, assim, no momento que ele vai à UBS, já está assegurada a sua vaga no período correto, na data correta, né? Respeitando toda a janela e... Quer dizer, o que a pessoa não pode é fazer o teste na hora que ela bem quer, né? Ah, eu acordei hoje de manhã, eu quero fazer um teste. Aí não é bem assim, né? Exatamente. Você tem uma organização, né? Eu estou sentindo de cabeça, eu estou sentindo síndrome gripal. Então, assim, não é interessante que faça assim, porque a gente vai ter um resultado, né? Exato. E a gente tem trabalhado para tentar conscientizar a comunidade para que ela participe da forma mais efetiva. Pois, muito bem. A gente vai agora acompanhar a reportagem, só para a gente comentar esse número, né? E se realmente nós estamos no momento para preocupar mesmo. O momento é preocupante ou a gente ainda tem que ficar passando a mão na cabeça de alguns que... Não pode. Porque tem gente que realmente não está querendo usar máscara, né? Vamos lá, vamos acompanhar a matéria. Sou profissional da saúde, sou fisioterapeuta, trabalho no combate ao COVID-19 desde o início da manifestação da doença aqui no município e fui acometido com o COVID-19 em outubro. Passei pelo processo de internação e nesse processo de internação é um processo bastante delicado, porque existem dois tipos de visões. a visão profissional e a visão do paciente. E quando a gente tem a visão de ser paciente, a gente já tem um olhar mais criterioso diante de tudo. E apesar de ser um processo delicado, ele engloba diversos fatores, dentre eles a questão psicológica, que é bastante afetada devido ao isolamento da família, a ter contato com a família apenas por videochamada, aquele medo, angústia de agravar, de ser um paciente que pode agravar e reconhecer os protocolos de tratamento de evolução da doença como profissional. Então, é uma questão que fica bastante conturbada durante o processo de evolução. Que sintomas se manifestou em você? Você teve todos aqueles que são apresentados na triagem mesmo, de identificação, falta de ar, você teve tudo isso? Eu tive um pouco de desconforto respiratório, porém não precisei de suporte de oxigênio, tive bastante febre, tive a febre recorrente por 14 dias, também calafrios, calafrios, dores no corpo, dores de cabeça e ausência de apetite. Ou seja, de fato, não é uma doença para você relativizar. Ou seja, tem muita gente que está fazendo isso, achando que é uma brincadeira, que, ah, não vou pegar, ou se pegou, não pega de novo. Não, não. De fato, não é uma doença que realmente pode ser levada na brincadeira. É uma questão realmente séria, é um problema realmente de saúde pública e a população tem que se conscientizar disso, que os números estão aumentando, o processo de internação é um processo longo de internação, devido à evolução de cada paciente. Então, é o momento de se alertar, porque os números estão crescendo e a gente sabe que se aumentar cada vez mais, o município, infelizmente, fica de mãos atadas diante da situação, porque está dando todo o suporte necessário, porém, a saúde pública não tem como atender toda a população em si, todo mundo faz o possível. Eu queria que você deixasse, cada um realmente tem que fazer suporte. Exatamente. O momento é de cada um fazer a sua parte, não procurar sentir na pele as manifestações da doença para poder crer que realmente não é uma coisa que não deve se importar, certo? E realmente ficar em casa, diminuir as aglomerações e ter um olhar mais criterioso com relação a ela. Usar máscara, com certeza, usar álcool em gel e procurar se higienizar da melhor maneira possível, a fim de evitar o processo de contaminação, tanto por a pessoa quanto por seus familiares. A gente acompanhou aí uma fala de um profissional de saúde, que é o Matheus, né? Matheus. Isso. Ele é fisioterapeuta e foi acometido pela Covid-19. Agora, os casos realmente estão muito acima daquilo que é... Falando com o diretor clínico do Complexo Municipal de Saúde, doutor Pierre, ele me falou que o hospital, ele já chegou a registrar entre 20 e 50% da quantidade de leite, mas hoje está acima de 80%. Para vocês, isso é algo... É um alerta importante, né? É muito preocupante porque esperava-se, né, uma estabilidade de casos, o que não vem acontecendo. A que se deve? Ah, é isso. A que se deve? Por que está acontecendo, né? Nós atribuímos ao relaxamento da população, né, em respeitar o uso da máscara, o álcool, a lavagem das mãos, o álcool gel, bem como o distanciamento. Sim. Não está sendo respeitado. Você pode, se você visitar o centro da cidade, você verifica, né? O comércio está aberto, é necessário estar aberto. Não quer dizer que eu não tenho o que fazer no comércio e nós precisamos para tomar essas medidas, né, ter consciência do nosso papel perante esse enfrentamento ao Covid. A gente até vê, Moe, que os comerciantes, eles tomam os cuidados, mas o pessoal teima. No centro, às vezes, às vezes que eu vou no centro, eu vejo muita gente andando sem máscara, gente que vai e leva três meninos, leva avó, leva marco, gente, é desnecessário. Vá fazer o que você tem que fazer e volte para casa. Eu preciso ir ao supermercado, eu vou ao supermercado, eu não preciso levar a família inteira para que não haja essa aglomeração, né? Justamente. Se cada um tiver um pouco de ciência do seu papel perante esse enfrentamento, a gente terá um sucesso mais rápido. Sim. A gente chegou a um dado, a um número assim que eu achei, assim, nós estamos com 180 mil casos, melhor, de mortes, né? De mortes. Sim. Gente, isso aí é mais do que uma guerra. A maior guerra que o Brasil se meteu até hoje, né? Que foi a guerra do Paraguai que morreram mais de 50 mil pessoas. Nós já estamos com quase três guerras do Paraguai já, só por causa de Covid-19. Eu fico observando é que, assim, ou a gente toma, a gente tem que tomar pelo menos a ciência da questão que custa usar a máscara, né? Justo. O que custa você usar? Será que é máscara? É só usar a máscara e ser gílico? Ontem, eu tive, assim, alguns momentos de engajei numa conversa com uma pessoa que não, ele se recusa a usar a máscara e ele estava numa praça pública. Mas essa pessoa se recusa a usar a máscara, disse que é uma invenção do Japão. Eu tenho os negacionistas, é um negacionista. Ele acha que os japoneses, os chineses não inventaram isso aí. Eu digo, meu amigo, não importa quem foi que inventou o vírus, o vírus existe e está matando pessoas. Ou você lava a sua mão todo dia ou você vai morrer daqui a pouco. Então, a gente tem que começar a chocar, eu acho que tem que começar a chocar mesmo as pessoas, porque eu acho que tem uns que estão dormindo ainda, acho que é brincadeira, acho que é coisa que inventaram, não é bem isso não, gente. O vírus é real e está aí. A Secretaria de Saúde, com todas as suas ramificações que vocês estão aqui representando, eu vejo que ela está realmente procurando trabalhar na prevenção, tentando, como a Camila falou, estar contando com a imprensa para que a imprensa passe as informações certas. Infelizmente, temos aquela imprensa que faz aquele sensacionalismo barato, que é para causar o pânico, que é para causar aquelas situações, infelizmente temos. Mas eu acredito que não estão dando muita atenção para elas. Eu vejo que a população realmente quer se informar. O que falta é a população se informar e ter consciência. Eu queria que vocês falassem um pouco do... E, Julimar, bora para o intervalo, a gente fala depois do intervalo. É, temos dois minutos ainda aqui. É isso? Tem quanto tempo aí, Jefferson? Aqui tem um. Um minuto. Um minuto. Aí a gente termina o assunto e vai para o intervalo e emenda no... Eu acho que não dá para a gente abordar realmente. Então vamos lá para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. A Guanaré FM apresenta Contra Ponto Contra Ponto Comercial O Modesto Há 29 anos levando economia para você E nesta sexta, sábado e domingo você confere as melhores promoções. Arroz fino gosto por apenas R$ 3,49 Feijão sempre verde coelho só R$ 5,49 Carne com osso por apenas R$ 19,99 o quilo Tomate só R$ 2,49 o quilo Cebola por apenas R$ 1,49 o quilo Aproveite É só nesta sexta, sábado e domingo Comercial O Modesto No bairro Volta Redonda em 13 dela Construa você o seu futuro Vestibular Unifacema No Unifacema você conta com uma infraestrutura completa Laboratórios inovadores Corpo docente qualificado e mais de 11 anos de tradição no ensino superior do Maranhão São 17 cursos para você escolher entre bacharelados e tecnólogos com as melhores formas de financiamento Vestibular Unifacema 2021 Inscreva-se em unifacema.edu.br Olá, me chamo Bastos sou corretor de imóveis e hoje quero lhe apresentar esse lindo imóvel para você chamar de lar Esse imóvel conta com suíte com closet móveis sob medidas uma linda e espaçosa área de lazer com piscina e muito mais Venha morar em uma localização privilegiada com conforto e segurança Tudo o que sua família precisa está aqui no Residencial Solares Acessar o WhatsApp assistir aquela sua série favorita aquela aula online ou até mesmo a sua live para tudo isso você precisa de uma boa internet internet de qualidade só e pronto só que na e pronto você encontra os melhores pacotes de internet a partir de setenta reais isso mesmo e até quinhentos mega para você navegar à vontade só e pronto tem a melhor cobertura da cidade eu já faço parte e você? Mareles Distribuidora de Água trabalha com as melhores águas minerais do mercado proporcionando a você saúde e qualidade Disque Água e WhatsApp Mareles nove oito oito dez dezoito oito dois cartão Fidelidade Mareles a cada dez recargas de água do garrafão de vinte litros você ganha uma recarga grátis leve saúde para a sua família atendemos eventos, seminários, festas, residências e empresas Mareles Distribuidora de Água rapidez, qualidade e saúde para a sua vida venha para a Ótica Calil e concorra a mil armações grátis eu falei mil armações grátis aproveite nossa promoção óculos de grau completo a partir de duzentos e quarenta e nove óculos solar com parcelas de vinte e nove e noventa multifocais com parcelas de setenta reais lente visão simples com parcelas de quarenta e nove e noventa quem compara, compra na Ótica Calil agende sua consulta grátis Ótica Calil sua visão com estilo e saúde rua Coronel Libânio Lobo Centro ao lado da loja Niliane na hora de abastecer seu veículo vá direto aos postos Guimarães 1 e 2 trabalhamos com a melhor gasolina a Shell V-Power essa é aprovada atendendo com qualidade e satisfação aos seus clientes temos também toda a linha de lubrificantes Shell aceitamos todos os cartões de créditos abasteça com segurança e confiança e um excelente atendimento postos Guimarães 1 e 2 produtos 100% Shell Avenida Neleu Bittencourt no centro RG Barbie Shop trabalhamos com cortes da tendência atual do infantil ao adulto venha nos visitar e dá aquele trato no seu visual RG Barbie Shop além de cortes temos hidratação, sobrancelha, prancha e barba fazemos alinhamentos de fios e pigmentação de barba e cabelo siga-nos no Instagram RG Barbie Shop Rua Riachuelo 235 Centro em frente à Escola Adventista Fone 9178 1865 Promoção Natal Premiado da sua loja Renovar quinta e sexta-feira dias 10 e 11 compre cama box e ganhe a cabeceira compre uma cozinha e ganhe um liquidificador compre conjunto estofado e ganhe a mesa de centro na compra de um armário você ganha uma batedeira é quinta e sexta-feira 10 e 11 na sua loja Renovar haverá distribuição de bolos salgados e refrigerantes para todos os seus clientes e amigos a Renovar a Renovar Avenida Nereu Bittencourt Centro Caxias Muito bem, já de volta com o programa Contraponto de volta com o programa Contraponto aqui pela sua rádio educativa Guanaré FM em cadeia com a TV Guanaré você também pode estar acompanhando a gente pelo Youtube tiver alguma pergunta para fazer para a gente manda aí sua mensagem para o 98175-3559 Exatamente Nós estamos tratando aqui sobre a questão do Covid-19 sobre o aumento de casos aqui em Caxias e aqui a gente está com o doutor Epitácio que é o diretor Clínico, né? Clínico do Hospital de Campanha e muita gente fica falando Ah, o Hospital de Campanha não está funcionando Ah, o Hospital de Campanha está fechado Como está a situação do Hospital de Campanha hoje, doutor? Boa tarde a todos Mais uma vez agradecendo o espaço da Rede Guanaré que é muito importante a gente passar essas informações de forma transparente aproveitando a credibilidade de vocês e o alcance O Hospital de Campanha hoje ele desempenha e vem desempenhando nos últimos meses desde a sua fundação um papel extremamente importante no enfrentamento do coronavírus Eu diria que os caixenses têm muito a se orgulhar de ter uma instituição que foi projetada diante de um contexto de pandemia que como um raio alvejou os principais serviços de saúde do mundo quebrou os principais países que às vezes estão preparados até para guerras mundiais para cenários bem mais catastróficos e o coronavírus gerou um destroço destroço incrível nos principais sistemas de saúde do mundo Caxias largou na frente nós somos referência hoje para o Nordeste para o país hoje muita gente vem atrás de Caxias para entender um pouco desse fluxo como a coisa foi organizada para servir o hospital de campanha muitas vezes ele é incompreendido pelo usuário porque nós não somos um hospital porta aberta nós somos um hospital porta fechada é referenciado o que é que isso significa? que os nossos pacientes que estão internados conosco e que estiveram conosco e que já receberam alta eles chegaram até nós vindo transferidos de outras unidades hospitalares da rede então nós recebemos pacientes do hospital Gentil Filho nós recebemos pacientes da UPA nós recebemos pacientes de unidades hospitalares ou seja, o paciente ele é identificado com a doença por meio da capilaridade da atenção básica a atenção básica de Caxias é fenomenal ela consegue atingir o usuário na ponta seja nas comunidades rurais seja nos bairros mais bem localizados no quesito urbano identifica o paciente o paciente é triado para uma internação no hospital Gentil Filho a princípio começou-se também na UPA usando a UPA como um hospital de referência e o hospital de campanha ele chegou para agregar ele chegou para ser inserido nessa grande cadeia para dar um up a mais no número de leitos então quando o hospital Gentil Filho está com esse paciente identificado quando a UPA está com esse paciente identificado portador de uma pneumonia por coronavírus portador de uma cardiopatia e a infecção concomitante por coronavírus então ele solicita a vaga para o hospital de campanha o hospital de campanha de prontidão tendo leito disponível começa o tratamento daquele paciente ou dar continuidade ao tratamento o hospital de campanha não se resume único e simplesmente aos leitos de internação dentro do hospital de campanha existe um setor de testagem em que o paciente uma vez identificado que ele preenche a janela para realizar o teste específico do coronavírus ele vai no dia e na hora marcada realizar aquele exame de forma gratuita houve um planejamento do município fenomenal de modo que todas as pessoas que precisaram de teste até hoje conseguiram o teste fazer um tempo hábil agora esse tempo hábil não é necessariamente o tempo que o paciente quer fazer o teste mas sim o tempo necessário para que ele seja positivado porque uma vez que você apresenta os primeiros sintomas o seu teste rápido só dará positivo oito a nove dias após então naturalmente não faz sentido você queimar cartucho fazer um teste que é dispendioso é caro para o município e a gente fazer esse teste antes da hora que o resultado vai ser negativo mesmo você estando com o vírus com a infecção inclusive já teve casos de pessoas fazendo três testes um no dia no outro dia ele faz aí perde tempo e às vezes perde dinheiro porque às vezes a pessoa que tem uma condição financeira mais ele vai lá no privado e aí vai lá e faz o teste ele achando que está fazendo alguma grande coisa na realidade ele não está respeitando a janela que vocês estão colocando aqui é por isso que a testagem ela tem que estar sempre acompanhada de um acompanhamento médico porque os sinais clínicos e os sintomas eles se juntam com o teste diagnóstico para que a gente feche o diagnóstico do paciente então dentro do nosso setor de testagem nós temos um médico à parte que fica à disposição para aqueles casos sintomáticos ou sintomáticos que deram positivos o paciente já é de prontidão analisado e se confirmado a suspeita diagnóstica ou a confirmação diagnóstica aquele paciente já recebe todas as orientações e se for um caso de internação ele também já é destinado a um leito de internação eu queria só o senhor falando ainda do hospital de campanha quantos leitos hoje de UTI vocês tem lá e quantos de retaguarda também o hospital de campanha funciona com 20 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI são dois andares num prédio que foi alugado pela prefeitura nós temos inúmeras equipes multiprofissionais que estão lá conosco fazendo esse atendimento multiprofissional nós temos médicos 24 horas técnicos de enfermagem enfermeiros fisioterapeutas nós temos um psicólogo também de segunda a sexta é muito importante esse trabalho que tem sido feito porque o coronavírus ele gera muito estigma no paciente gera muita apreensão no doente na sua família então esse tratamento humanizado com a presença do psicólogo com toda a equipe orquestrada disponível a atender tanto as demandas físicas com as intercorrências de um tratamento prolongado mas também focando na parte humanizada focando no psicológico do paciente que acaba sendo muito afetado e hoje a gente está cada vez mais ciente de que uma resposta imunológica satisfatória uma resposta ao protocolo de tratamento que é feito ela depende não só de uma resposta física e imunológica mas também do psicológico se a mente vai bem o corpo vai bem então isso já é comprovado cientificamente no tratamento de inúmeras patologias e no coronavírus que é uma situação também isso vem se mostrando muito visível então o nosso foco é no tratamento humanizado nós temos excelentes instalações nós temos apartamentos com televisão com ar-condicionado a nossa equipe toda ela é motivada a servir durante o exercício profissional e isso a repercussão disso é que todos os nossos usuários que precisaram do serviço que estiveram conosco o nosso grau de satisfação felizmente é incrível e lembrando que até no caso da pessoa que está confirmada ou seja ela está lá hospitalizada sendo recuperando da covid ela também tem acesso aos parentes por meio de um de uma videochamada muito bem lembrado como nós estamos numa situação atípica do mundo e momentos atípicos necessitam de atitudes atípicas então os pacientes internados com coronavírus eles não ficam com acompanhante até porque até para prezar a integridade a saúde do acompanhante para que aquele acompanhante não venha a sair do hospital de campanha e fique disseminando o vírus pela cidade então para isso a gente presta o apoio psicológico nós temos o atendimento humanizado e nós temos as ligações de vídeo por tablet que acontece na presença do psicólogo em que o paciente internado ele consegue se comunicar com os seus familiares e isso faz parte desse tratamento ao longo dos dias de internação isso é importante principalmente pela questão psicológica porque a gente viu muita gente realmente surtou durante a pandemia e os casos chegavam a se agravar porque a pessoa ficava tão nervosa tão nervosa que ela já achava que estava sentindo todos os sintomas e acabava ficando pior realmente então é muito importante vocês darem esse apoio psicológico dentro do hospital de campanha nós temos ainda duas outras duas outras equipes funcionando que é a equipe do telemonitoramento a equipe do telemonitoramento ela é muito importante porque ela vai fazer o acompanhamento dos contactantes daquele paciente que está internado conosco então todos os pacientes que estão conosco em tratamento as famílias deles também são acompanhadas caso alguém venha apresentar algum sinal algum sintoma que necessite fazer teste que necessite de uma avaliação presencial que necessite iniciar um tratamento precoce tudo isso a gente consegue captar pela nossa equipe do telemonitoramento e temos a equipe do teleatendimento que funciona de segunda a sexta de manhã e de tarde a população em geral pode ligar que será atendida sempre por profissionais de uma equipe multiprofissional que vão estar tecendo orientações sobre o fluxo sobre tratamento que é o telecorona eu queria até que a Camila pudesse explicar essa questão desse trabalho que é feito porque muita gente não estava compreendendo no começo porque a equipe estava ligando porque a equipe estava ligando para fazer esse telemonitoramento em que situação ocorre o telemonitoramento a pessoa tem que estar confirmada com a covid-19 como é que ocorre isso isso quando o paciente chega no centro de testagem e ele realiza o teste e tem o diagnóstico o teste positivo o laudo de um teste positivo ele preenche uma ficha e relata todas as pessoas com quem ele teve contato nas últimas 48 horas quer dizer que a equipe hoje o município consegue chegar essas pessoas de contato sim ele passa o nome e um telefone e imediatamente a equipe do telemonitoramento vai buscar todos esses contatos o que tem sido a nossa dificuldade quando o usuário ele tem o acesso ao serviço que ele busca o serviço ele vai lá liga passa os dados quando ele recebe o serviço ligando não é um hábito isso não existia então as pessoas ainda estão resistentes a passar informações mas nós precisamos dessas informações porque a gente precisa do cartão SUS a gente precisa do CPF a gente precisa para preencher uma ficha de notificação quer dizer vocês precisam desses dados das pessoas que tiveram contato com quem testou positivo isso então a gente chama de uma rede de contato em que a gente precisa reduzir a transmissão então esses contatos eles não necessariamente terão a COVID mas eles podem ser possíveis transmissores então assim no prazo de 10 dias eles precisam ser acompanhados e a gente pede a colaboração da população porque são números institucionais são 10 profissionais de saúde que foram treinados para fazer essas ligações então eles ligam e se identificam enquanto profissional da saúde fazendo parte desse programa e a gente precisa que as pessoas atendam as ligações e repassem as informações e contribuam conosco porque se você foi contato de um positivo você tem até 10 dias para manifestar algum sintoma ou não e nesses 10 dias você pode estar circulando e transmitindo a doença é interessante assim esclarecer isso porque tinha muita gente dizendo por que estão me ligando o pessoal já é desconfiado já fica o número de São Paulo ligando para todo mundo todo dia o pessoal já estava desconfiado então você aí de casa atenda a ligação porque é para o seu bem é verdade vamos especificar logo é para o seu bem atenda a ligação porque realmente é para você ver como eu falei sobre a questão de prevenção que o município juntamente com a Secretaria de Saúde sempre se preocupou é uma extensão da prevenção monitorar as pessoas que tiveram contato justamente para evitar o contágio isso é muito bom tem uma questão aí que eu queria não sei quem pode explicar de vocês é sobre a dispensação do medicamento que antes antes não se tinha a gente sabe que não tem ainda a vacina ainda está todo mundo quer comprar a vacina agora mas ainda não compraram ainda não começou a vacinar no Brasil para valer mas existe uma forma de debelar um pouco a doença vocês estão conseguindo fazer com que as pessoas vençam ela passe por um período rápido de 20 às vezes em menos de 30 dias a pessoa já venceu essa doença como é que está ocorrendo isso como é que está o processo de dispensação desse medicamento para a pessoa ela recebe um kit é isso como é que é é de limar assim em relação a medicação hoje é até um pouco complicado da gente falar porque é importante a avaliação clínica médica nada daquilo que foi montado foi estabelecido kits foi definido que era cloroquina que era hidroxicloroquina então tudo era muita especulação o que que hoje os nossos profissionais eles têm feito eles têm avaliado e tratado os sintomas sim né então assim se você está no centro de testagem testou positivo você está com febre o profissional vai utilizar da medicação para tratar o sintoma da febre né então se tem outros sintomas ele vai tratar especificamente o sintoma né no início as pessoas ficavam desesperadas porque a gente tinha que adquirir kit covid hoje a gente já trata a doença com a certa maturidade então a gente pede a colaboração também das pessoas que tenham essa certeza que o município trabalha da melhor forma para tratar né tratar aquilo que o paciente esteja sentindo por isso a gente não foca no teste né a Mônica relatou aqui no início nós temos teste suficiente mas a gente já tem um percentual de pessoas que foram tratadas antes de testar porque o profissional médico ele avaliou o potencial de agravar aquela doença sem nenhum paciente ter teste mas o olhar clínico a avaliação dele foi fundamental para iniciar um tratamento antes de um diagnóstico fechado então o importante é buscar uma avaliação médica de um profissional de saúde que eles estão todos preparados para receber esse paciente seja por uma avaliação de um exame de imagem que a gente também tem disponível no município ou uma avaliação física mesmo o importante é o paciente buscar os serviços de saúde então na atenção primária a gente tem tido muito esse diálogo com os profissionais a gente discute protocolo a gente conversa a melhor forma de conduzir os sintomas da doença e aquela ansiedade por testar não vai resolver os casos de covid e a gente ela citou uma coisa que é bom deixar claro também que o pessoal cara Caxias é incrível o pessoal planta uma informação falsa e vai se alastrando você tenta plantar uma coisa boa e demora a questão dos exames de imagem está funcionando todo dia quebram aquele negócio dizendo quebrou quebrou está funcionando está funcionando tudo ok não está Mônica sim nós temos nós conseguimos o enfrentamento o comitê conseguiu pleiteou e conseguiu ter um tomógrafo dentro da sua rede municipal é o primeiro na rede pública municipal é isso? pública municipal sim é o primeiro então assim hoje nós temos antes nós contávamos com a parceria de um estabelecimento também público porém terceirizado e hoje não a gente pode dizer o complexo hospitalar gentil filho possui um tomógrafo está à disposição da rede eu vou dar um exemplo rápido o avô da minha namorada estava com alguns sintomas fez a tomografia e já tinham dito para a mãe dela não, mas está quebrado está quebrado eu acho que eu liguei até para a Mônica perguntei a Mônica está funcionando tudo ok está tudo tranquilo foi no posto de saúde agendou tudo ok levou ele fez descobriu que ele já estava fez o teste inclusive do covid e já descobriu que já estava era bom me parece que é por ele que o médico sugestivamente ele identifica o Pedro Fosco o doutor pode falar melhor que eu e o nível de comprometimento do paciente perfeito a Mônica foi precisa o exame de tomografia ele permite um grau de avaliação dos pulmões porque o vírus coronavírus ele gera um grau de inflamação muito grande nos órgãos e sistemas corporais sobretudo nos pulmões então quando você faz uma tomografia de tórax você vai ver o grau de acometimento com maior clareza com maior com maior com maior com maior qualidade até do que um exame mais simples que é um simples em três dimensões o tomógrafo vem funcionando e vem ajudando muito na condução tanto no diagnóstico como no segmento dos pacientes alvejados pela doença muito bem eu queria perguntar aqui para para a coordenadora de planejamento porque assim o município pensa em expandir a quantidade de UTIs por exemplo porque a gente sabe que não foi fácil conseguir aquelas 20 um dia desses teve toda uma articulação por Brasília e como é diante desse aumento a gente tem que apostar na população mesmo na inteligência da população para baixar esse número de pessoas hospitalizadas ou o município pretende ter mais UTIs na verdade nós precisamos apostar na parceria da população no enfrentamento porque não é fácil a habilitação de leitos de UTI nós só tivemos financiamento federal por apenas três meses quer dizer que nós não temos mais financiamento federal não e nós não tivemos interrupção do nosso serviço eles continuam funcionando plenamente com recurso próprio quer dizer que a saúde que a gente está sendo mantida com recurso próprio a parte da covid é isso? Isso Então assim a gente precisa ter alerta para isso não é fácil nós estamos agora recentemente o Ministério da Saúde sinalizou a possibilidade de nova habilitação nós já pleiteamos estamos aguardando mas até esse momento é financiado com recurso próprio então assim é uma parceria é o apoio total da gestão municipal total esse comitê não tem o que reclamar sobre seus pleitos junto a gestão maior inclusive sem autorização eu não vou nem citar nomes eu só vou falar aqui que o principal é a maior autoridade do município né ela utilizou o nosso serviço olha aí né teve diagnóstico confirmado em nosso serviço nesse tomógrafo né que funciona no complexo hospitalar Gentil Filho e eu acho que nessa hora eu acho que vale aqui uma uma questão apenas citando o caso do do prefeito Fábio Gentil que foi identificado aqui é o prefeito hoje está em tratamento fora de Caxias mas só lembrando que eu acho que ele faz um grande favor para quem precisa dos leitos de UTI no município de Caxias porque é nesse momento ele está dando prioridade a quem precisa também aqui no município outras pessoas estão precisando muita gente fica jogando e eu fico observando assim é claro que tem a oposição política vai tratar vai politizar o assunto só que a gente precisa entender que ele por uma por uma questão é uma vaga a mais liberada aqui em Caxias eu sempre tiro eu sempre falo isso como exemplo para o pessoal se conscientizar se eu tenho condições de fazer um tratamento X e posso pagar pelo tratamento eu vou estar liberando uma vaga para uma pessoa que não tenha condições de fazer aquele tratamento também é pensando em uma ajuda e eu estava observando assim é porque o pessoal gosta de encher o saco vamos imaginar que se ele decide ficar em Caxias as pessoas os opositores iam dizer olha aí está ocupando de uma pessoa eu acho que ele fez uma opção até nessa hora eu acho que ele pensa na cidade de Caxias do ponto de vista da própria da necessidade da população mais carente ele antes mesmo de ser prefeito tem plano de saúde exato quem tem o plano de saúde vai usar o plano mas assim o que ele precisou na rede ele dispôs na rede ele foi consultado por médico da rede estou falando assim nós temos hoje uma equipe capaz de atender adequadamente a nossa população a qualquer um de nós é bom deixar isso claro porque o que a gente mais vê a Caxias não tem condição de tratar ninguém em Caxias eu fico chateado quando eu vejo isso a pessoa não vai atrás ela não busca conhecer para saber se funciona ou não ela só quer fazer aquele barulho na internet mas então está sim capacitado e pronto para receber qualquer paciente sim sim e quando há algum tipo de complicação ou falta de leito nós pleiteamos junto na rede nos trâmites normais de qualquer outro local eu queria só ressaltar aqui uma questão a gente já está só tem quatro minutos para fechar o programa né mas antes disso eu quero deixar aqui registrado uma situação que é nós estamos chegando os casos de covid estão aumentando não é só aqui na nossa região e eu vou citar aqui um caso que é de Mato Grosso Mato Grosso do Sul segunda-feira agora dia 14 terá toque de recolher na cidade lá se decidiu que isso foi uma provocação do próprio também Ministério Público e isso está acontecendo em vários lugares do Brasil já a preocupação já é muito grande e a gente está muitas pessoas estão brincando com essa situação mas ninguém quer ninguém quer que feche nada só que lá eles estão sendo obrigados a fazer isso vários não vão funcionar você foi muito oportuno nessa colocação a tendência no aumento do número de novos casos e internações é uma tendência nacional a maior parte dos estados brasileiros hoje já estão em alta em relação ao caso dos coronavírus a gente pode fazer uma analogia grosseira mas para ficar bem claro para as pessoas você imagina uma grande caixa d'água e uma torneira aberta por mais que a gente crie mecanismos de tirar a água da caixa d'água e até aumente essa caixa d'água para o maior tamanho possível ainda assim se a gente deixar a torneira aberta ela vai ter uma hora que ela vai transbordar então por mais que o município de Caxias hoje esteja preparado esteja com um planejamento de insumos esteja com o seu fluxo ajustado esteja com equipes multiprofissionais montadas e de prontidão ainda assim se a gente não fechar a torneira da transmissão do vírus que hoje só é possível com com o isolamento social com o uso das medidas protetivas máscaras álcool em gel ainda se a gente não fizer isso a gente não vai ter condição de servir a todos porque essa caixa d'água ela não vai comportar tanta água então ela vai transbordar então é isso que as pessoas precisam ter ciência é isso que as pessoas precisam se ajudar é uma questão de saúde pública e a gente não pode mais retroagir não pode mais retroceder nesse enfrentamento do coronavírus eu acho que se essa doença trouxe uma se ela trouxe assim algum de ensinamento para todos nós é a autorresponsabilidade porque não é não é a gente dizendo é só é só a prefeitura que tem que fazer ou é só deixa você não usar máscara não para você ver uma coisa então ou você faz também a sua parte de autocuidado ou a coisa vai desandar para o seu lado justamente porque assim é todo mundo dando as mãos quer dizer dando as mãos não é ficando distante é todo mundo ficando distante um do outro e fazendo a sua parte e lavando suas mãos tem gente que não quer lavar a mão agora pelo amor de Deus essa doença só exige esse vírus só exige para você não pegar você tem que manter o distanciamento ou seja ser consciente e ser higiênico agora você quer não quer lavar a mão pelo amor de Deus gente infelizmente nosso tempo acabou eu gostaria você pode fazer suas considerações finais eu gostaria de pedir a população a sua participação no enfrentamento ao covid nós temos uma equipe à disposição a rede da saúde está à disposição de todos nós mas a sua participação é efetiva para que a gente possa controlar a doença eu queria aproveitar também para agradecer aos profissionais de saúde que estão aí há nove meses de frente a um vírus tão violento só perguntar tão sobrecarregado total tem gente que não está nem dormindo pelo que eu estou esse trio aqui ele é pequeno diante do tamanho das pessoas que estão na rede de saúde de Caxias e as pessoas elas precisam entender que quando a gente colabora a gente também está sendo exposto e em nenhum momento os profissionais se acovardaram se deixaram de assistir mas é chegado o momento que a gente precisa além de agradecer pedir que as pessoas tenham consciência e pensem nesses profissionais que também tem famílias que também tem então assim nós estamos fazendo a saúde para o melhor de todos mas é um momento em que a gente sentiu a necessidade de vir pedir o apoio para que a população caxiense some conosco no sentido de conter a transmissão dessa doença Obrigado Camila Bom, agradecer a todos pelo espaço mais uma vez a gente já vem acompanhando o trabalho da Guanaré de muito tempo e hoje é a oportunidade de estar aqui com vocês tanta credibilidade que vocês passam alcance e as pessoas com certeza vão estar ouvindo essa mensagem e aquelas pessoas que são relutantes ainda tem gente nos dias de hoje que diz que a terra é plana não é redonda pois é ainda tem gente que acha que o coronavírus não existe então assim vocês são muito importantes queria saudar todos os profissionais de saúde com quem estão ombro a ombro com a gente nessa guerra desde o começo e que Deus abençoe imensamente a todos Muito obrigado 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 Mônica Obrigado Muito obrigado a vocês de casa e até o próximo sábado com mais o Contraponto Júlio Magdes Ok, muito obrigado obrigado por ter escutado a gente até agora e vamos lavar as mãos vamos usar máscara lavar as mãos manter distanciamento social só você ser higiênico não tem nada Valeu grande abraço até o próximo sábado Valeu, abraço valeu, falou Música 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 Música